Gente, começando mais um vídeo de Resident Evil 3 Remake, apresentado por mim, Eliasco. Sejam muito bem-vindos a esse Detonado 100%. Peço te ajudar que você deixe o like. Deixe o like aí, vai. Deixe o like, deixe o like, deixe o like. Obrigado por ter deixado o like. Agora eu peço te ajudar que você se inscreva no canal para mais Detonado 100%. Bom, eu tô nas ruas, né? O que dá lá no meu vídeo. Vamos lá. O que foi aquela coisa? Têm, se eu sei. Mas agora, agora tem um coração para os dois estarem que deixaram na cidade. Você e eu. Eu não estou com a se sentar. Só olhe por você. Quanto mais nós esperamos, mais mais desculpados nós estamos. Como isso tudo aconteceu tão rápido? Eu não sei. Uma coisa que se senta sempre leva a outra. É como Arclay na esteroid. É uma pandemia. É uma pandemia mesmo. Aí nunca mais se explica essa infecção toda. Até parece que isso previra essa pandemia, né? Vamos lá. Barra do Jack. Aqui Vamos lá Desculpe, Brad Desculpe 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 O que é isso? Você! Lá lá! Lá para a garrafa do parqueiro! Garrafa do parqueiro. Falei. Senhor, você está bem? Volte! Não vire mais perto! Ei, vamos lá. Há um helicóptero esperando para levar você para a segurança. Que segurança? Eu não vou fora! A garrafa do parqueiro não está longe. Eu posso... O único lugar seguro é a garrafa. Vamos lá. E agora? Será que eu dou o drible da vaca? Droga! 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 É ferido, mano. Eu pensei em dar o drible da vaca, mas foi ele que acabou dando a mordida da vaca. Que droga, mano. Foi o que eu pensei, mano. Infelizmente, meu drible não deu certo. Mas a mordida da vaca dele deu. Não vou dizer mordida da vaca, porque ele é lindo. Ela não é uma vaca. Vamos lá. Legal. Tem sempre um helicóptero que nos ajuda, né? Vamos lá. Acabou o jogo. Jogo rápido, né, gente? Eita pau! Meu irmão, putz grila, mano. Nem esses. E aí, cara, empresta o carro aí, por favor. E aí, cara, empresta o carro aí, cara. Bora, cara, empresta o carro aí, cara. Bora, cara, empresta o carro aí, cara. Carga da década de 80, então não é de 90, não. Droga de carro, mano. Eita pau! Tava sem cinto, velho. É mentira. Ero de gravação. Ela tava sem cinto, velho. Não tem como sobreviver uma queda dessa sem cinto. Ela tá com... Ela tá com... Como é que se diz? Ela tá com uma fratura crâniana. Ela tá com uma fratura crâniana. Vamo lá. Eita pau! Ele é misto de fuga agora, ó, brother. Agora a mulher corre. Vê o negócio. Ele é misto. Ele é misto. O que é isso? O que é que você faz? Meu nome é Carlos, e eu estou a salvar você. Vamos, vamos te encontrar em algum lugar de segurança. Mano, o troféu 5200, e eu já ia terminar o vídeo. Troféu 5200, gente, vou terminar o vídeo aqui. Vamos lá, vamos ver aqui o troféu 5200. Troféus. Foi o meu segundo troféu de Resident Evil 3 que me deu o troféu 5200. Vamos dar uma olhada agora em todos os troféus. Esse que eu peguei hoje, peguei hoje essa platina. Essa platina foi pegue hoje, no dia 15 de outubro de 2021. Essa platina foi pegue. Esse jogo que não tem Fortaleza, eu não comprei. Era para ter Fortaleza, senão eu estava jogando agora. Meu, Fortaleza é time do coração, gente. O time do coração tem que estar no jogo de futebol. Se o seu time do coração não está no jogo de futebol, se não é para você comprar, porque tem que estar no Fortaleza. Eu sempre comprei, não sempre não. Todos os futebol que eu joguei na vida foram o PES da Konami, exceto o FUFA Soccer 94. O FUFA Soccer 94 foi o primeiro jogo que eu comprei futebol, porque meu pai comprou no caso. Eu era de criancinha. O FUFA Soccer 94. Depois, só foi da Konami. Mas a Konami não botou Fortaleza aí. Eu tenho que pagar para botar, não sei. Vamos continuar aqui. Troféus 5200. O FUFA Soccer 93 está em andamento esse detonado. Vou retomar, quer dizer que está interrompido no momento. Vou retomar ainda. Hollow Knight, 11 troféus. Eles são meus troféus aqui devagarzinho. Ocean Horn, patina. Final Fantasy tipo 0, patina. Spyro 2, patina. The Division 2. Esse aqui tem que jogar online, brother. Não tem condição de jogar sozinho, não. Life is Strange, platina. Está Ocean. Spyro 2, dragon. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Estão vendo aí meus troféus? Vamos lá, todos os troféus aí. Vamos lá, todos os troféus. Estão vendo aí todos meus troféus? Vamos lá, todos os troféus. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Olha o Power Pro Evolution só, cara. Acabou. Tá aí, 5200 troféus, gente. Vou terminar um vídeo do Resident Evil 3 porque terminei também esse vídeo, né? Ah, não, peraí. Vou terminar aqui, mostrando essa tela. Gente, obrigado por assistir. Siga-me no Twitter para ver informações do meu drama um pouco sobre mim. E até o próximo... Fiquem com Deus, que é o mais importante. E até o próximo vídeo.